já vamos clica em salvar salvar jogo clica no seu save se tiver outro save se delete por preferencia deixe só um aperte salvar salvar minimiza abre explore clica em documentos documentos profiling clica nesse numero o meu é esse o seu é outro entendeu você clica nesse numero save numero 1 se tiver vários aqui delete tudo se fazer e não funcionar é o numero 2 numero 3 dependendo mas geralmente é numero 1 entendeu aqui esta seu save esta vendo numero 1 aqui esta seu save vai para o virtual e procura esse destino que eu te mostrei agora aqui documentos euro profile os numero save numero 1 aperta ok aperta carregar esta vendo o numero feito quer dizer que carregou aqui a minha gravação feito isso feito feito isso ela vai mostrar aqui você vem aqui em origem eu estou em calais mas se você não tiver em calais você pode botar tipo assim na cidade que você esta que funciona do mesmo jeito que funciona contanto que esteja assim funciona bom eu estou em calais vou escolher a empresa vou escolher essa agora o destino eu posso escolher qualquer um aqui não importa vamos botar esse agora vou escolher a empresa vou pegar essa empresa aqui a carga você escolhe qualquer carga que tenha aqui algumas cargas estão dando um bug tipo fecha o jogo então se caso da erro tente contra a carga eu vou pegar uma que eu sei que não vai dar erro essa aqui a perda é adicionar carga ta aqui a carga a ácido a cidade de calais a empresa de calais para zurich a zurich e a empresa né e os KN aperta salvar volta para o jogo vem salvar salvar e carregar carregar jogo carregar seu save aquele lá que você carregou que você salvou e aperta carregar aperta enter clica aqui e aqui é só procurar aqui a carga ácido calais pra tá vendo clica aqui e aqui é só procurar então aperta e pega a carga não deu erro se tivesse dado erro já já tinha crachado o jogo então conseguiu perfeitamente então você vai pegar a carga e bom jogo obrigado e dá um like no agradeço muito obrigado tchau 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 tchau